Você veio ao mundo pra trazer alegria Com seu jeito, menino, que nos faz acreditar Que a noite pode ser nossa amiga E nos faz sentir como as ondas do mar Você é assim o sorriso da vida Sem começo ou fim pra esconder os seus dons Você é assim de um jeito que não tem igual Você é assim um amigo transcendental Você é um presente que sente que é o amor Se traduz nos dons do universo da criação Como o sino dos anjos que alcançam aqueles que choram Como a fonte inesgotável da minha inspiração Você é assim o sorriso da vida Sem começo ou fim pra esconder os seus dons Você é assim de um jeito que não tem igual Você é assim um amigo transcendental Você é assim um jeito que não tem mais Você é assim um amigo transcendental Você é assim um amigo прев coffee Você é assim um tipo cru Labo Eu vou alcançar Como a fonte chama Eu vou alcançar Como a fonte? Cada dia Um amigo MXix Então somenta innych